Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, gente, vai acontecer algo que eu sempre esperei por isso Achava lindo quem fazia isso E tipo, ficava me perguntando Ai meu Deus, quando vai ser eu? E bom, gente, olha, olha Gente, chegou um recebidinho aqui em casa E sim, gente, finalmente Beatriz Oliver conseguiu um recebidinho em casa, gente E eu tô muito ansiosa pra poder abrir Tô ansiosa pra poder abrir, pra poder mostrar pra vocês Conversar E bom, gente Já peço pra vocês Quem é novo aqui no canal Se inscreva aqui no canal Faça parte aqui da nossa família Faça parte da nossa história Pra quem não me conhece, sou a Beatriz E falo de Aparecida de Goiânia, Goiás E bom, gente Deixe também, né, aquele like Que sempre nos ajuda bastante Ajuda o YouTube Recomendar os nossos vídeos pra outras pessoas Então já deixe seu like aqui E bom, gente Olha o tamanho Ó, é maior do que a minha cabeça Será o que que é? Hã? Gente, coloca aqui nos comentários O que que vocês acham que é Só pelo tamanho O que que vocês acham que é? E bom, gente Tô muito ansiosa pra abrir Não tenham paciência pra esperar Então, vamos abrir logo Olha, gente É uma mochila pro Isaac Mãe 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 Oi É minha É sua? Olha, gente Que lindo A mochila Olha Ai, gente Que chique Vamos mostrar tudo aqui, gente Que tem nessa mochila Aqui já tem Ó Eita, já ia estragando Meu Deus do céu Aqui, gente Já vem o lugarzinho De colocar aqui os lápis Ó lá Que fala aqui Como que é o nome? Lá 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 Que guarda Estojo Já tem aqui, ó Pra colocar o estojo Aqui dentro Gente Olha Dos Vingadores O Isaac ama, gente Todo esse personagem aqui Oi Vamos ver aqui juntas Bom, gente A mochila Tem dois Compartimentos Ó Tem essa parte da frente Vamos abrir Aqui E tem esse outro lado Aqui, ó Vamos abrir também Ó Gente É bem divididinha a mochila Hum Cheirinho de novo Ai E bom, gente Aqui dos lados, ó Tem os bolsinhos Ó Bolsinha Bolsinha E Aqui atrás Amarradinho aqui, ó Pra poder Arrumar a alça E olha, gente Que coisa Linda Ai, gente O Isaac Quando chegar Ele vai amar Com certeza A gente pode ter certeza Que o Isaac Vai amar Essa mochila Porque Gente O Isaac Vou falar uma coisa Pra vocês O Isaac É um tipo De criança Que, tipo Qualquer coisa Que você dá Pra ele Ele fica feliz Ai, tipo Se você dá Uma coisa Pra ele Assim Boa Sabe Tipo Um brinquedo Caro Cheio de Frufruzinho Tipo Ele não gosta E ele não Dá tanto Valor Quanto Outras Coisas Que você Dá E E assim, gente Vou contar um pouquinho Pra vocês Pra não ficar Só nisso E eu nunca falei Muito, né Sobre em questão O Isaac Eu sempre Deixo muito Assim Por alto, né Então Então assim, gente Quando eu tive O Isaac Eu tive ele Com 16 anos E tipo Uma criança, né Eu tive ele Com 16 anos E a minha mãe Me ajudou muito Minha mãe Me ajudou muito Mesmo E tipo O meu sonho, né Que eu sempre falava É que Quando eu tivesse condição E começasse a trabalhar Eu ia dar Tudo do bom e do melhor Pro meu filho Porque Eu não tive, né Eu não tive essa oportunidade De poder ter Tudo do bom e do melhor Porque O meu pai morreu Eu tinha 2 a 3 anos de idade Quando o meu pai morreu E tipo Os maridos, né Que minha mãe Arrumava Tipo Era Sabe Tipo Era os maridos Dela Não era meu pai E assim Então assim A minha mãe Ela me dava O que ela podia Né Minha mãe passou Muito tempo Sem trabalhar De carteira assinada Minha mãe Trabalhava com bordados Tipo Ganhava muito pouco Então assim Eu nunca tive Do bom e do melhor Mas nunca passei fome Então assim Quando eu tive o Isaac O meu pensamento era Eu vou dar pro meu filho Tudo do bom e do melhor Que eu não pude ter E Como eu tive ele Com 16 anos Tive que esperar Fazer 18 Quando eu Até eu fazer 18 Gente Eu Olhava a criança Né Eu olhava a criança Na casa da minha mãe Morava com a minha mãe Eu olhava a criança Até o horário Que minha mãe Chegasse do trabalho E Ganhava ali Bem baratinho Gente Tipo Ganhava 100 reais Tipo Era super barato No tempo Sabe Ganhava 100 reais E Só dava pra mim Comprar ali Uma fralda Uma caixa de leite Duas latas de mucilom E Tipo Mas ia me virando Sabe Tipo Pegava aqueles produtos Que tinha Que o pessoal Passava na rua Pra você pegar E vender Aí tipo Você ganha uma comissão Ou você pode ganhar um brinde Eu pegava essas coisas Pra vender E tipo Vendia E Pegava ali um brinde Às vezes Pedia minha comissão E comprava alguma coisa Pro Isaac Então assim Mesmo eu sem Ter 18 anos Pra poder Ter um trabalho Eu já tentava Me virar de algum jeito E Quando eu completei 18 anos A minha mãe Arrumou um trabalho Pra mim Lá onde ela trabalhava E Eu comecei a trabalhar E comecei a trabalhar À noite Só que tipo Gente Eu só queria Um trabalho Só isso que eu queria Eu só queria um trabalho E comecei a trabalhar À noite E Tipo No primeiro No primeiro pagamento Eu achei que eu ia receber Bem pouquinho Todo mundo falando assim Ah Beatriz Você vai receber uns 300, 500 reais Você trabalhou só Alguns dias Você vai pegar Seu pagamento Só o mês que vem Tudo E eu falei Não por mim Tanto faz Eu pegando o dinheiro Tá bom E tipo Eu morava com a minha mãe Eu não pagava Eu não pagava aluguel Eu não pagava energia A única coisa que minha mãe pedia Era pra ajudar Nos mantimentos da casa Somente isso Que minha mãe pedia Pra ajudar E aí Quando eu peguei O meu salário Gente Eu peguei cerca de 900 e poucos reais Nossa Gente Eu nunca tinha visto Tanto dinheiro Na minha vida Sério gente Eu nunca tinha visto Eu não tinha noção De quanto dinheiro era Eu peguei 900 e poucos reais Eu falei Pronto Tô rica E bom gente Eu fiquei tão feliz Tão feliz E tipo Eu peguei Eu peguei o meu salário Depois eu peguei O meu vale transporte Só que O meu padrasto Que me levava Pro trabalho E então Eu pagava Só o meu padrasto E o primeiro mês Meu padrasto Nem cobrou Porque eu ia receber pouco Então ele não cobrou Aí eu recebia O meu vale transporte O pagamento O vale alimentação E isso E tipo Peguei meu vale transporte Gente Fui numa loja Comprei Uma caminhonete Gente Desse tamanho aqui Um caminhão Que vinha um monte De caminhão dentro Foi cento e poucos reais Comprei pro Isaac Comprava iogurte De todo tipo Ele falava Ah mãe Eu quero esse Eu comprava Toda vez que eu ia Em algum lugar Eu tinha que comprar Um brinquedo pro Isaac Fiz um cartão Na Renner Comprei um monte De roupa pro Isaac E tipo Gente Tudo Tudo que eu via Eu tinha que comprar Pro Isaac Sabe E aí Com mais ou menos Dois meses Que eu tava morando Na casa da minha mãe Eu Decidi Né É Ir morar sozinha Mais o Isaac Porque assim Eu queria ter a minha vida Queria ter a minha liberdade E mesmo morando Na minha mãe Sem pagar as contas Eu não podia ter Primeiro que a casa Não era minha A casa era da minha mãe Eu não podia fazer dela O que eu quisesse Então a minha mãe Super apoiou Né Depois de 18 anos Minha mãe super apoiou Eu ter o meu canto E tomar a responsabilidade De cuidar do meu filho Então assim Eu tive Eu tive Algumas colegas Que super me ajudaram Arrumaram pra mim Geladeira Me emprestaram fogão Me emprestaram Colchão Tudo Gente Tudo assim Deu certo E eu me mudei Né Eu fui morar Somente eu e o Isaac E muitas pessoas Perguntam E muitas pessoas Vai perguntar Nesse vídeo aqui Até eu escutar Até eu escutar Eu falando isso agora E sim gente O Isaac Não é filho do Kelvin O Isaac Ele veio de uma relação De adolescente Do qual Eu tinha Zero juízo Não quis escutar A minha mãe Por falta de De rebeldia Né Muita rebeldia Da minha parte Por não escutar A minha mãe Preciso reconhecer isso E Veio o Isaac Né E Eu não Em momento nenhum Sabe Eu pensei Em não ter o Isaac É Tipo Eu não sabia O que eu ia fazer Eu não sabia O que eu ia fazer Eu só pensava Que minha mãe Ia me matar Porque eu só tinha Quinze anos E Tipo Gente É a consequência Né Daquilo que você faz E tipo O homem Né Que era pra Pra tomar Assim a responsabilidade De De pai Não quis Até que Um momento Ele quis Mas tipo Não deu futuro E eu já tava Cansada Eu acho que Em um outro vídeo Eu posso explicar Mais isso Sobre vocês Mas o importante É o que O Isaac Não é filho Do Kelvin De sangue Então assim Eu fui morar Sozinha Com o Isaac E tipo Gente Eu dava tudo Do banho Do melhor Pro Isaac A minha geladeira Era cheia de Danone Suco Tudo Que ele pedia Do supermercado Eu dava Todo tipo De brinquedo Eu dava Todo tipo De roupa Eu dava E todo lugar Que eu ia Eu levava Ele Então assim Mesmo Imatura Né Tipo Eu cuidei Dele Bem Né Pode-se dizer E assim Gente Eu sempre Fui muito Realista Com o Isaac Sabe Tipo Até hoje Mesmo Quando a gente Tem condição De fazer Alguma coisa E ele me pede Alguma coisa Eu falo assim Tá bom Então a gente Vai fazer isso A gente vai Comprar isso Mas quando a gente Não Quando a gente Não tem condição Eu falo pra ele Também E eu falo assim Olha A gente não tá Podendo fazer Isso no momento Olha A gente não pode Comprar isso Agora Porque a gente Não tem E tipo Gente Ele entende E uma coisa Assim né Que eu fiquei Eu fiquei assim Até um pouco Emocionada Foi ontem Né Ontem tava chovendo Muito na hora De eu ir buscar ele E aí Eu fui buscar ele Lá Somente com a capa De chuva Da parte de cima Que a parte de baixo Ficou no Piauí E aí Eu fui buscar ele Na escola Cheguei lá Na escola Tirei a capa De chuva Eu tava com a cara Assim Toda molhada As pernas Todas molhadas E aí Eu falei assim Isaac A gente vai ter que ir Na chuva A gente vai embora Na chuva Aí ele falou assim Eba Que eu gosto muito De banhar de chuva Aí eu falei assim É o jeito né Porque Deus não quis Ainda dar um carro Pra gente Então Vamos na chuva Quando Deus quiser Dar o carro A gente vai de carro Aí ele É mamãe Porque Deus não quis Dar o carro Pra gente Ainda porque A gente não tem condição E eu fiquei assim Eu fiquei sem palavras E eu falei É verdade Então a gente vai Na chuva E tipo Gente Eu fiz o nosso caminho O seu melhor caminho Possível Eu botei logo A capa de chuva Nele E aí Todas as crianças Passavam perto da gente E ficavam olhando Pra ele rindo Porque a capa de chuva Ficou imensa Ele parecia um pinguim Eu falei Isaac Você tá parecendo um pinguim E ele morrendo de vergonha Porque as crianças Olhavam pra ele E ficavam rindo Aí ele Mãe Eu não sei Se eu tô parecendo um pinguim Não Eu falei Tá Você tá parecendo um pinguim E montei na bicicleta E eu falei O importante É não molhar a mochila E nem a cabeça E aí a gente Passou no meio Das enxurradas A gente veio Um caminho andando Pra poder botar o pé Na água E tipo Pra se divertir Gente Então assim Sabe Quando ele começa A ter um pensamento Assim Ah Eu queria ter isso Mas eu não tenho Mas a gente não tem Por causa disso E por causa disso Porque Deus ainda não permitiu E tipo Isso Já tá na mente dele Não precisa mais Eu falar tanto pra ele Que ontem pra ele Quando eu disse Que a gente ainda Não tinha um carro Porque Deus não nos deu Ele falou assim É porque a gente ainda Não tem condição Por isso que Deus Ainda não deu Então assim Gente Eu sou A graciada Sabe Por ter o Isaac Na minha vida Tem hora que tipo Ele me estressa Lá em cima Mas É porque ele tá Crescendo O Isaac Esse ano Faz nove anos Gente Nove anos Esses dias Ele era Do tamanho da Isabela E ficava cantando Brilha Brilha Estrelinha Gente Eu vou pedir Pro Kelvin Colocar esse vídeo Bem aqui Enquanto eu falo Pra vocês O Isaac O Isaac O Isaac Com dois anos Cantando Brilha Brilha Estrelinha Assim Gente O mais incrível Na minha história E na do Isaac Que eu falo Pra vocês Tudo é o choro Gente Ai meu Deus É a fase do choro Aí O mais importante Assim Que eu vejo A maior superação Na minha história E do Isaac É porque Muita gente Que me conhecia Lá atrás Que conheceu A Beatriz De 16 anos Com o recém-nascido Muita gente Falou pra mim Que eu não ia conseguir Muita gente Falou pra mim Assim Ah Beatriz Vai matar Esse menino Não sabe cuidar Nem dela Valer Cuidar de um menino Tinha gente Que Virava pra mim Falava assim Que o Isaac Não ia durar Nem até um ano De vida Se durasse Olhe lá Porque Gente Eu era muito Sem juízo Mas tipo O Isaac Ele Foi enviado Por Deus Gente Pra transformar A minha vida Porque Se eu não tivesse O Isaac Naquele tempo Da minha idade Eu acho Que eu não estaria Viva hoje Porque Eu me envolvia Com muitas pessoas Erradas Eu me envolvia Com pessoas Que tipo Não ia me dar Futuro nenhum E se eu falar Pra vocês hoje Que essas pessoas Que eu me envolvia Não tem nenhuma Viva hoje Todas foram mortas E tipo Foi Deus Foi Deus Tudo foi Deus Gente A minha vida Tudo que acontece É por permissão De Deus Desde o dia Que eu nasci Se eu contar Pra vocês Em detalhes Tudo Tudo que acontece Na minha vida Tudo que aconteceu Na minha vida Gente O que acontece Até hoje Não é coisa minha Não é por decisão Minha Não é por decisão De ninguém É pela vontade De Deus Então assim Gente Eu fico tão feliz Por receber esse presente Mesmo que não seja Pra mim Mas é pro Isaac Porque eu sei Que ele vai ficar Muito feliz Com isso Gente Muito feliz Ele vai ficar Muito feliz Quando ver a mochila Porque ele já Ficou feliz Pela mochila dele Que ele foi Pra escola Que foi a do ano passado E ela tava Super conservada E tipo Em momento nenhum Ele falou De comprar mochila Porque ele falou Assim A minha mochila Ainda tá muito boa Pra ir pra escola Então tipo Ele não tem Aquele negócio De Ah eu quero Uma nova E a gente Comprou o caderno Mais barato E tipo Ele não ficou Ah eu queria Eu não queria Esse Eu queria outro Não Ele escolheu As cores Que ele queria Então assim Gente Eu Quando eu vejo Isso Eu vejo Que eu tô Fazendo um Bom papel Sabe Eu sou A Beatriz Falha Eu sou A Beatriz Com muitos Defeitos Mas eu vejo Assim Que ser Mãe Eu tô Fazendo o Papel Certo Independente De eu Tá passando Vergonha Na internet Ou não Eu tô Fazendo um Bom papel E eu Espero muito Que daqui Uns anos Quando os meus Filhos Verem esses Vídeos Que eu Gravo Hoje em dia E me Verem eles Sejam gratos Né Pela mãe Que Deus Deu a eles Tanto ele Quanto a Isabela E essa aqui Gente É a mochilinha Do Isaac Ó Gente Quem mandou Quem mandou Essa mochila Foi uma Inscrita Do canal E Também Segue a gente No Instagram Gente Eu e o Kelvin Reviramos O Instagram Pra 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 gente Poder Achar A pessoa E a gente Não achou Então assim Me desculpe Do fundo Do meu coração Por não Falar o seu Nome Aqui Mas Eu sou grata A você Que nos Abençoou Com a mochila Pro Isaac Que com certeza Ele vai ficar Muito feliz Eu vou gravar Eu vou gravar A reação Dele Ao ver E coloque Em um próximo Vídeo E é isso Gente Muito obrigada A você Que mandou Esse presente Pra ele Ele vai amar E que Deus Até o próximo Vídeo Tchau Pessoal Tchau Tchau Tchau